Boa noite a todos, obrigado por ter vindo assim a essa hora, eu sei que está meio tarde, sei que está saída do Shabbat, está todo mundo meio cansado, mas a gente vai ter que falar de um assunto assim meio que urgente, uma pergunta assim que foi feita por um de nós, que ela recebeu uma resposta parcial, mas agora a gente vai dar uma resposta completa para ela, pelo menos vocês vão ter que ficar um pouco acordados, a primeira pergunta que foi feita é se existe uma mitzvah, um costume, um hábito de ir para as tumbas dos tzaddikim rezar na cova de um tzaddik, se você tem que fazer isso ou não, com que frequência, onde, quando, como, de que maneira, tá? Na primeira pergunta que foi feita foi a seguinte, por que que isso aconteceu? Por que que o acidente com os tzaddikim em Meron aconteceu? E a segunda pergunta é se existe uma mitzvah jih. Para a primeira pergunta a gente não vai responder. A gente vai responder para uma pergunta, uma resposta muito simples, quem somos nós? A gente é profeta, é filho de profeta? A gente sabe quais são as razões divinas que justificam alguma coisa? Então, que eu saiba, não existe nada desse tipo. Outra coisa é que tem uma lei básica na Torá, que diz que você não tem que estar tentando explicar para a pessoa que está deplorando os seus mortos, por que que aquilo aconteceu. Isso aconteceu por causa disso, isso aconteceu por causa daquilo, porque você não fez aquilo outro, porque você não fez aquilo sim. Isso aqui é simplesmente contra a Allahá. Qualquer dúvida, você vai verificar a Allahá de luto. E você vai ver como é que você tem que falar com uma pessoa que está de luto. Aliás, ou como você tem que se calar do lado de uma pessoa que está de luto. Então, não é o momento certo de você falar nada. Eu não entendi a pergunta. Sim, essa é a Allahá. Essa é a Allahá. Essa Allahá a gente aprende também do livro de Yov. Yov, no momento em que ele recebe explicações de Elifaz Atemani, ele tenta consolar Yov, Jó, por tudo que ele perdeu. E Yov, em algum momento ele rejeita as explicações de Elifaz Atemani. E parece, inclusive, que Deus vem a rejeitar as explicações de Elifaz Atemani. A resposta pela qual ele é rejeitado, aliás, é uma coisa meio curiosa, porque o Rambam, Maimonides, ele diz que as respostas de Elifaz Atemani são aquelas mais prováveis ou mais próximas da realidade, daquilo que tem que ser. Então, por que que Deus reprimenda Elifaz Atemani, por ter dado a resposta para Yov? Estou mais por causa disso, porque esse não é o momento de você estar abrindo a boca e falar, olha só, mas eu te disse, mas eu te disse, eu falei que isso ia acontecer, eu não falei? Então, olha só o que que aconteceu, você fez isso, você fez aquilo, por isso que está te acontecendo. Se tem algum momento, quando uma pessoa te pergunta por que que isso aconteceu, melhor você ficar calado, tá? Para começar. Depois, é que, tipo, se você quer uma resposta objetiva, por que que isso aconteceu? Porque esse lugar que ele continha 70 mil pessoas, aposentaram mais de 100 mil pessoas, tá? O lugar não estava preparado para isso, tá? Isso aconteceu. Agora, o que aconteceu é que nesse acidente aqui, terrível, tá? Por causa da imprevidência de determinadas autoridades ou determinadas pessoas, ou de quem, quer dizer, alguém vai ter que ser responsável por isso em algum momento, tá? Ocorreu um Hilul Hashem, uma coisa... Hilul Hashem é quando o nome de Deus, ele está profanado, tá? Você viu nesse acidente um monte de peiot, de estraimel, pessoas com um ar muito judaico, muito judaizante, e essas pessoas morreram. Então, isso é que é um problema. Você tem aí mais de 44, 45 falecidos por um acidente trágico e com um ar muito judeu. Então, você tem realmente essa impressão de que, assim, os judeus morreram, tipo, de que Deus fez alguma coisa com esses judeus, ou permitiu que alguma coisa ocorresse, tá? E essa coisa é tão trágica que, bom, o mundo inteiro está olhando para a gente, olha só, vocês judeus, o que aconteceu com vocês, tá? Muitas pessoas estão falando coisas, olha só, é uma tragédia, sabe? Você não pode rir, mas outras pessoas estão achando muita graça, tá? Não tem muito... não preciso dizer para vocês quem é onde, tá? Nem vou trazer esse tipo de vídeo para vocês. Por outro lado, aproveitaram alguns evangélicos, inclusive alguns que moram aqui em Israel, lamentavelmente, uma mulher falando em hebraico, dizendo, vocês, rabinos, estão levando o povo judeu para fazer a vodazará, vocês estão rezando para os mortos, é proibido, Deus proibiu o natural a rezar para os mortos, rabinos, libertem o povo judeu, uma coisa do tipo, tá? Quer dizer, como se os rabinos mantivessem o povo judeu cativo nessa, tá? Nessa coisa, assim, um ataque típico e característico desde sempre, sabe? Fazem dois mil anos que a gente ouve esse tipo de comentário imprevidente, tá? E, portanto, a gente vai responder a esse vídeo agora, a gente vai trazer toda a resposta, tá? Se realmente a gente reza para os mortos ou não, o que a gente faz lá. E, bom, a gente vai trazer as fontes judaicas que justificam tudo isso e a gente vai tentar organizar um pouquinho os nossos pensamentos. Vou adiantar uma resposta para vocês, tá? É... cristãos falando mal de rabinos é uma coisa natural, dizendo que o rabino mantém o povo cativo também é uma coisa normal. Esse é um ataque ao que eles chamavam na época de fariseus, tá? Os fariseus somos nós, tá? É... o que eles não sabem é que o povo judeu rejeita os cristãos como um todo, tá? O povo judeu não tem muita simpatia pelas ideias cristãs, tá? Nem pelas ideias de você dar a outra face quando você recebe um tapa, nem pelas ideias de que você tem que... a gente tem uns ideais, assim, um pouco diferente, tá? Se o ideal do cristianismo é um homem como Jesus, o homem é o Deus, tá? Que não toca mulheres, que é solteiro, que não tem filhos, que vive uma vida quase monástica e que dá outra face quando alguém bate nele, tá? O ideal judaico é David, um homem com muitas mulheres, que faz poesia, que vive bem e que luta guerras e que defende o povo judeu com unhas e dentes. Tá? Então a gente tem dois ideais meio diferentes, a gente vai tentar falar deles aqui, tá? Vamos tentar, a gente... pelo menos vocês vão ter uma resposta. Eu vou pedir pra vocês, eu sei que tá tarde, tá? Eu sei que vocês fizeram um grande esforço e tá aqui comigo. Motzai Shabbat, tá todo mundo querendo dormir, tá? Não se preocupa, vocês vão ter agora uma boa noite de sono. Bez Gat Hashem. A gente vai tentar dar a volta por cima de todas essas fontes. Baruchatá Adonai, Eluíno Melecha Ulam, Sheakol, Niá Bidvaon. Tá? Então tá escrito aqui, primeira fonte de alguém falando com os... ou se endereçando alguém que foi... que foi... que já morreu, que já faleceu. Bem, Midbar, capítulo 13, Veia'alu, Veia'alu, Ban-Negev, Veiavão, Ad-Revron. Tá? Esse versículo tá onde? Muito bem. Os espiões. Bem lembrado. Tá? Então você tem aquele episódio dos espiões, quando um líder de cada tribo é escolhido por Moshe, pra ir visitar a terra de Israel, tá? Pra vir visitar, ou seja, compreender como é que é o terreno, por onde é que a gente vai entrar, quais são as dificuldades que a gente vai encontrar no caminho, montar uma estratégia, né? E verificar como é que são as pessoas que estão no lugar, se a gente vai poder lutar contra elas ou não, quer dizer, tá? Tudo ia ser feito mediante a profecia, tudo aquilo ia ser feito na hora, com Moshe ou com Yehoshua, tá? Mas o povo tem suas dúvidas naquele momento, tudo começa com Zerevrav, que eles começam a chorar, tá? E, então, resolvem mandar 12 espiões. Esses 12 espiões estão dois muito conhecidos e muito simpáticos. Yehoshua Bin Nun, tá? Aquele que sucede a Moshe na liderança do povo judeu, que vai liderar o povo judeu na conquista de Israel, tá? Você tem, além dele, outro muito simpático chamado Kalev Bin Yefune, tá? Kalev Bin Yefune é outro dos candidatos à sucessão, tá? Tinha muitos candidatos à sucessão de Moshe ou candidatos potenciais. Você tinha Kalev Bin Yefune, você tinha Pinchaz, você tinha Yehoshua, tá? Então, tá todo mundo subindo, veio Alu Ben Negev e os 12 espiões passam pelo Negev, tá? Ve Yavon ad Hevron, e ele vai até Hevron, tá? Então, se tava todo mundo caminhando junto, tá? O verba aqui no plural, teve um que se separou e foi pra Hevron. Então, o que que tem em Hevron? Todo mundo sabe. O que que tem em Hevron? Muito bem! A Sarah Rivka. Rachel, ela tá enterrada em outro mundo. Ah, muito bem. Bem que você lembrou. Muito bem. Tá um reflexo. Ok? E... Então, aqui tá escrito em Maser Hetzotá, no tratado do Talmud, explica o seguinte, tá? Que Kalev Bin Yefune, ele se desviou do lugar onde ele tava a caminho de conhecer a terra de Israel, tá? Pra ir até a Mearata Machpelah, pra ir até onde estão enterrados os patriarcas e rezar ali, tá? Tzadikim Nikreim Chaim Bemotam, tá? O Mishtetfim Betzaar Klal Israel. Os tzadikim, os justos, eles são chamados de vivos, inclusive quando eles já morreram. O Mishtetfim, eles participam das dores Betzaar Klal Israel, da coletividade de Israel, da congregação de Israel. Tá? Avotai, disse Kalev Bin Yefune, Bikshu Alay Rahamim, peçam por mim misericórdia. Tá? Tá isso em Maser Hetzotá, explicando o que Kalev Yefune fez. Então, Kalev Yefune foi até a cova dos patriarcas e ele pediu para os patriarcas intercederem, rezarem por ele, pedir misericórdia por ele. Então, esse versículo aqui, essa parte é realmente muito estranha, tá? Que pelo jeito, Kalev Bin Yefune, ele não leu aquilo que escreveu Maimonides, tá? Maimonides escreveu os treze princípios da fé judaica. Muito bem. Quem lê para mim? E não tem, não se deve rezar para ninguém que não seja Deus, tá? Ou não tem ninguém propício para você rezar para ele que não seja Deus. É um dos treze princípios, tá? O que diz Maimonides. Então, pelo jeito, das duas, uma. Ou Kalev Bin Yefune não lê Maimonides, ou Maimonides não sabe o que Kalev Bin Yefune fez ali. Quer dizer, ambos são improváveis. Não tem muito aqui como falar. Pelo jeito, tem uma contradição aqui. Você tem que escolher se você pode ou não rezar na cova dos patriarcas. Yelkut Shimoni Yelkut Shimoni é um... São vários Midrashim, tá? Uma coletânea de Midrashim Que foram feitos por Rabi Shimoni Shimoni é também Ben Shimon, tá? Um pouco... Ele é mais ou menos da época do Talmud, tá? Um pouco... Um pouco posterior, tá? Shibishat Ahurban Alach Irmiyaw Anavi Leish Tateach Al-Kivriyavot Quando houve a destruição do Bet-Amigdash e de Jerusalém Então, Irmiyaw Anavi Ele foi até a cova dos patriarcas, tá? Vebikesh Mehem E assim ele pediu de acordo com o Midrash Yelkut Shimoni Dovevu Bekol Tachanunim Pnei Shohen Meonim Por favor, peçam com voz de súplicas, tá? O rosto desses, tipo assim Esses que estão... Que estão sofrendo, tá? Esses que estão já no mundo... No mundo vindouro, no mundo das almas Então, ele também pede pros patriarcas Terem indulgência, uma coisa do tipo E pedem pros patriarcas rezar pra Deus, tá? Os patriarcas têm que rezar pra Deus Isso aqui se encontra no livro de Echá Livro de Echá é o livro das lamentações, tá? De Jeremias E esse aqui é o Midrash que conta o livro das lamentações Então, a gente tem algumas fontes Já bem antigas Sobre esse assunto, tá? Aqui, novamente, tá? A gente vê que Maimonides, pelo jeito Ele não leu o livro de Irmiá Tá? A gente... Vamos passar agora por algumas fontes Essa questão assim de rezar só pra Deus A gente tem que ser bem claro aqui No que a gente tá fazendo, tá? Se você não é capaz de se auto-questionar De olhar pra si próprio E perguntar o que que você tá fazendo Que é o objetivo da sua vida Você provavelmente tá agindo de maneira mecânica Isso é meio problemático Mas, toda véspera de Shabbat A gente costuma cantar essa linda cançãozinha Tá? Alguém canta pra gente? Muito bonito Tá? A gente costumava cantar um pouco diferente Shalom Alechem Malachê Yasharet Malachê León Ok Você tá aí falando Bem-vindos os anjos dos serviços E depois você fala Bar-chunu Le-shalom Malachê A-shalom Tá? E dê pra gente Abrahá Os anjos da paz Ok? Os anjos de Deus Tá? Shalom também é o nome de Deus Então tá aí Você tá pedindo pra todas as semanas que passam Você pede pros anjos darem pra você Abrahá Tá? Pelo jeito você não sabia Que Maimonides escreveu Que você não tem que rezar pros anjos Então você não tá agindo de acordo com Maimonides Você nunca leu Maimonides Tá? É... Nos treze princípios Tá? Yud-Gimel-Ikare-Munah Tá? Tá no seu Sidhu Rabelah Pode verificar Ok? Tá? Essa canção ela é baseada numa passagem que tem em Maserhet Shabbat No tratado de Shabbat Todos vocês já leram essa passagem A gente vai voltar a ler rapidinho Tá? Amud Kuf Yud-Tet Tá? Tá? Aqui tá simplificado o texto Tá? Eu tenho aqui o ensinamento de Rabi Yoseb Bar-Yehudá E o seguinte Em Shnei Malachi Yasharet Me lavine lo le'adam Be'erv Shabbat Me b'taknesset lebedo Tá? Dois anjos servidores Eles acompanham um homem Quando ele sai da sinagoga e chega até a sua casa Tá? Um é bonzinho e o outro é malvadinho Um anjo bonzinho e um anjo malvadinho Então você vê que o anjo bonzinho e o anjo malvadinho É uma invenção judaica E é antiga Tá no Talmud Uma invenção muito antiga Muito bem Isso Isso Hein, de Panda Eu merecia isso a essa hora Qual acabado? Tov E quando ele chega à sua casa E que os anjos veem que as velas estão acesas E que a mesa está posta E que a sua cama está com lindas Lindas Fronhas Isso Tá? Malach Tov Omer, o anjo bonzinho Ele diz o seguinte Que seja a sua vontade Que em outro Shabbat Seja a mesma coisa Tá? Então pelo jeito mitzvah Goheret mitzvah A gente aprende uma coisa Quando você faz uma coisa boa Uma mitzvah A sua recompensa É poder fazer outra mitzvah Tá? Mitzvah Goheret mitzvah Se você puder anotar pra mim Então aqui uma coisa E eu fui por favor Mitzvah Goheret mitzvah Muito bem Tá? Todo mundo vendo? Ok Iof Tá? Quando você faz uma mitzvah A sua recompensa É poder fazer outra mitzvah Exatamente Tá? E o anjo malvado Ele fala Amén Ele é obrigado A um Sem Ele Tipo, não tem opção Você obrigou ele Portanto, quando você fala Shalom Aleichem Ele é obrigado A dar a brachá pra você Ok Vem Lava E se é o contrário Malach Ra Omer Se você chega em casa E tá sua casa caótica Sabe? Não tem vela Tá? Tá esposa histérica Gritando com os filhos histéricos E tá tudo quebrado Uma situação de caos Então o anjo malvado Fala que seja assim também Na próxima semana Tá? Então pelo jeito O castigo de uma haverá O castigo de você fazer uma transgressão É você fazer outra transgressão Tá? Ok Tá? Um lindo midrash Tá? Que conta assim Como é que você tem que organizar Um pouco a sua vida E quando você tem a vida organizada Então você vai conseguir organizar Sua vida também posteriormente Então baseado nisso A gente canta a canção Dos anjos Para eles darem Para a gente a brachá Tá? O que acontece É que pelo visto aqui Tá? Tem umas fontes Ainda mais antigas Tá? O Talmud quando ele fala de anjos Ele não inventa os anjos Tá? Os anjos estão no livro do Tanar Por exemplo Tá no livro Da própria Torá Tá? Mas também tá aqui No livro dos Salmos Teilim Tá? Está escrito no Salmo 91 Tá? Tzadik Alef Que protegem você Quando você vai E quando você vem Que é essa maneira que Deus tem de proteger você Então Assim diz o Salmo Tá? São palavras do Salmo Então aqui Tem uma Tem um Vamos dizer assim Pelo visto existem Pelo visto existem essas criaturas chamadas anjos Nesse momento eu não sei o que são Quem são Com o que é que se parece Da onde vem Sabe? Se ele ajuda você nas compras Se ele ajuda a carregar as sacolas das compras Se ele sabe Ou se ele dá pra você bom conselho Se ele sabe pelo jeito que ele sabe falar Não tenho muita certeza Isso não tá nem um pouquinho claro o que são esses tais de anjos Tá? Dois Pelo visto eles vêm de Deus Tá? Malachia Shalom Shalom é o nome de Deus O que passa é o seguinte Rabi Yaakov Emden Tá? Yaavetz 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 foi um rabino que viveu na Alemanha Tá? Não um tanto tempo atrás assim Há uns duzentos e poucos anos Rabi Yaavetz Duzentos talvez até menos Tá? Ele viveu na cidade de Hamburgo Tá? Isso a famosa Tá? E ele faz parte da escola dos rabinos alemães Rabinos alemães Sobretudo nessa época Eles tem uma característica muito interessante Eles são extremamente anti-Kabalá Eles rejeitam tudo que é Kabalá Sfirot Anjos Tá? Eles dizem que todas as profecias da Torá são São metáforas Tá? E figuras de linguísticas Figuras de imagens Por quê? Porque há pouco tempo antes No século 16 Um pouco mais um pouco menos Apareceu na Europa Um judeu do Iêmen Tá? Ele subiu até a Europa Ele se chamava Shabtai Tzvi Ele começou a preconizar que os judeus tinham que se precipitar e voltar para a terra de Israel A Europa do Leste Tá? Sobretudo a parte onde hoje é a Polônia Onde hoje é a Bessarabia Onde hoje é Transilvânia Bukovina Tchernovic Essas regiões assim Do triângulo Que tem entre a Bielorússia de hoje A Ucrânia de hoje A Romênia Todos esses países assim Até a Polônia Tá? O triângulo tem assim entre Lviv Tchernovic Lodz Todas essas regiões eram povoadas de Stetel E os judeus viviam nessas Stetel Nessas cidades que eram guetos judaicos Estavam isolados de tudo Era uma vida muito difícil Tá? As pessoas mal tinham dinheiro para colocar sapato nos pés dos filhos Que ficavam descalços na neve Tá? Então era uma época assim muito dura E os judeus eram propícios então Para mensagens messiânicas Uau! Chegou o momento de voltar E Shabtai Tzvi Ele vai trazer essa mensagem E a mensagem dele é tão forte É baseada em tantas coisas da Kabbalah Ele consegue provar todas as suas ideias facilmente E ele incendeia todos os rabinos da Europa do Leste Ele incendeia todos os judeus Todo mundo começa a achar que pronto Vamos para Jerusalém As pessoas começaram a vender casas Começaram a vender os animais Poucos foram os rabinos que não caíram No falso messianismo Até o momento em que ele chegou na Turquia E o sultão da Turquia Que tinha recebido não fazia muito tempo Os judeus da Espanha Que fugiam da inquisição E se instalaram na Turquia Sobretudo na cidade de Izmir Entre outras Onde depois no futuro Na Turquia vão se escrever Por exemplo Livros como E outras obras Importantíssimas do judaísmo E o que vai acontecer aqui? O sultão da Turquia Não gostou nem um pouquinho Da ideia de independência dos judeus De volta dos judeus para Jerusalém Ele ordenou E ameaçou Shabtai Tzvi De se converter ao Islã Dito e feito Shabtai Tzvi Se converteu ao Islã E a partir daí Todo mundo compreendeu Que era tudo falso Que não ia ter Volta a Israel Naquele momento E foi uma grande decepção No mundo judaico Foi uma coisa terrível Tipo É como se É como É como aquela imagem De posto Quando ele está Num quarto de hospital E que começa a sofrer Que ele está sofrendo Na cama Toda noite Toda noite Não consegue dormir De sofrimento De repente Ele vê luz Debaixo da porta Então ele acha Então ele acha que legal Doar Os alemães falaram Acabou Chega de você Estar aí Tratando de todo tipo De ideias assim Cabalá Espiritualidade Isso aqui É uma Problemática A gente tem que lidar com o mundo Aqui e agora Com o que está acontecendo E esse é o judaísmo Alemão clássico Aqueles que No final das contas Aquela música A canção O ritmo Tudo isso aqui É Alemanha De fazem 400 anos Na época não era Alemanha Era Prússia Toda geografia era diferente Então não é para você Me pegar no pé da letra agora Então Yavets Ele vem dessa escola E o que que ele diz Você não tem nada Que está cantando aqui Shalom Alechem Para ninguém Os anjos que estão escritos No Talmud Não se trata de anjos Como você está imaginando Mas se trata De uma noção Tipo assim Da recompensa da mitzvah Tá Que mesmo aquela coisa Que quer te destruir Aquela coisa que potencialmente Pode te destruir Você canaliza ela Para o bem E aí você se constrói Então por isso que No Shabbat que vem Como você andou Construindo a sua vida Positivamente No final das contas Os resultados serão positivos E mesmo Aquele potencial De destruição Que tinha Ou que tem na sua vida Você canalizou ele Pelo melhor E tudo vai sair bem Ele fala para você Amém Se você não canalizou O potencial do bem Para o bem Você não construiu Então o anjo mal Ele é tipo Ele predomina Ou seja o caos Que já está Vai gerar mais caos Caos gera mais caos E ordem gera mais ordem Então você não tem que estar ali Cantando Shalom Alechem De nada De ninguém De não sei das quantas Isso aqui Isso aqui é Vindo para a Vindo na Na Polônia Ele fundou a grande Famosa Yeshiva Onde vão estudar O Rav Kuk Também O Rav Kuk O Rav Kuk Ele explicou Conceitos da Kabbalah Muito profundos De maneira que o cérebro Possa assimilar Nefesh Haim É um livro tão Cabalístico e espiritual Mas ele não é espiritual Cabeça no ar Ele é espiritual concreto Do tipo assim Definindo cada conceito espiritual Alma O que significa Os níveis da alma Como eles se comunicam Etc etc Ele explica Tanto que Tem algumas pessoas Que censuraram O livro dele Nefesh Haim Que estudam apenas A partir do capítulo 4 Vocês vão encontrar Esse livro Em alguns lugares É um livro super conhecido E ele ali Fada dos anjos Tão difícil você acreditar Que ele não rezava Que ele não falava Shalom Alechem Outra dificuldade que tem É que a gente conhece Aqui em Israel Muitas escolas rabínicas Que são diretamente Oriundas de Vologem Por exemplo O Rav Shekhter De Rechassim Que vocês viram aqui Na brito milhada Do meu filho Ele é diretamente Da escola E ele canta Shalom Alechem Então Quando o Yavetz Falou que o Rav Haim Vologem Não cantava Está meio estranho Apesar disso Teve também Outro rabino Chamado Ratam Sofer Ratam Sofer Foi um pouco Na época do Rav Haim Vologem Ele também Não gostou muito Da ideia de cantar Shalom Alechem Não de cantar Shalom Alechem Mas de pedir Para os anjos Darem a brachá Então ele fala O seguinte Shalom Alechem Do início ao final Shalom Alechem Shalom Alechem Shalom Alechem Shalom Alechem Shalom Alechem Shalom Alechem E conclui Não tem ali Bar Hunu Não tem entra Não tem sai Não tem nada Essa é a versão dele Pois é Então você Como a gente canta A gente tem que saber também Por que a gente está cantando E você tem que saber Que você não está fazendo de acordo Nem com o Yavetz Nem com o Rav Haim Sofer A gente não vai falar dele agora O que acontece Você tem depois No Alel Cada vez que a gente Lê o Alel Tanto em Rosh Chodesh Como nos Yemim Tovim Em muitos Em muitos Os irmãos de Deus É claro Muito mal explicado O que é Se esvadia Porque Zé Ved É uma oferenda Zé Ved É uma oferenda No Beto Mikdash E Yud-Hei É o nome de Deus Então É uma oferenda de Deus Não está explicado O que é Tem que aí A gente vai ter que explicar Provavelmente O que é Esse Anjo Tudo isso aqui Que a gente está falando A gente não está falando Aqui dos monstros A gente está falando Rezar para outra coisa Que não seja Deus Então pelo jeito A literatura Ela pulula Dessas coisas A gente tem que entender O que é Que a gente está falando Aqui O que é Que a gente está fazendo Além de mais Tem a Birkata Kwanim Os Kwanim Eles tinham que Vim todos os dias E dar abrachá Dos povos judeus A partir do Beto Mikdash Os Kwanim Eles se prostravam No Beto Mikdash Eles estendiam a mão Assim Eles falavam Deus vai te abençoar Deus vai te cuidar Deus vai brilhar Com o brilho da sua face Para você Então é como se o Coen Desse a Birkata Kwanim Apesar que ele está Sempre invocando Deus Mas eles estão invocando Deus Por que você não invoca sozinho Por que tem que ter outro Para invocar para você Também aqui não está muito claro A gente vai tentar Passar um pouco Para a parte da Alahá E para a parte Vamos progredir um pouquinho Nas fontes Eu sei que está meio Longo e complicado Mas é a única maneira Que a gente tem de entender Exatamente o que a gente está falando Bezoa Hadash O Vab Sefer Chayé Yisrael Mesupar Al Eshet Ovadiah A Navi A mulher de Ovadiah Navi Ela vinha sempre Para a tumba de Ovadiah Navi E está Tchal Ivro Ovet Saaká Yar Elohim Kar Vekar Osim Le Yetumeha Olha veja Veja Deus Irê Elohim Veja Deus Como é que estão fazendo aqui Com os seus órfãos Então ela 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 Estava falando assim Os seus órfãos De Ovadiah Como se ela estivesse rezando para ele E ele apareceu E disse para ela Vai até Elishah O profeta Eliseu Elishah Navi Leva Vida para um garoto Que tinha morrido Exato Também Elias Também Elial Isso Você não leu suficientemente O Tanakh Pelo que eu estou vendo Começar a estudar o Tanakh É importante Estudar o Tanakh Ok Então aqui a gente vê Que tem mais personagens Que costumavam ir Para a tumba A gente vai ter Também que tinha um rei Um filho de um outro profeta Que vinha rezar Na tumba do pai dele Shulchan Aruch Qual é a halakhah Dentro do Shulchan Aruch Principal Livro de Halakhat Proibido você falar Criat Shema No cemitério Se está no cemitério Você não pode falar Shema Israel Não pode Portanto Então você não pode também rezar Amida Esse tipo de coisa Geralmente no cemitério A gente vai falar Teilim Salmos Esse tipo de coisa Vetser birur Eich mootar Lelmoot Vetser 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 Será que A gente se pode Aument Se estudar Eheza Perto Dás Kovos Do Sado Dikim Talmud Aument Aument Se não Aument 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 Talmud Vem Batra Rabi Pinchas Ben Kama Kola 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 Doente Na sua Casa Ele Vai Até O Raham E Ele Pede Para Ele Misericórdia Então Você Vai Para A casa De Um Raham E Ele Vai Rezar Por Você Tov Aqui A gente Está Falando Um Raham Vivo Para Começar Mas Você Não Pede Para Deus Como Assim Pede Para Raham Está No Talmud Tov Não Está Muito Claro Mas Isso Aqui De acordo Com Rabi Moshe Ben Nachman Tem Uma Causa Para Isso Está Na Torá Está Na Torá Diz O Seguinte Veit Rotsetsu Abanim Bekir Ba Onde Está Escrito Isso Kola Kavon Rivka Ela Está Grávida De Dois Gêmeos E Os Dois Estão Correndo Dentro Da Pança De Veit Rotsetsu Está Escrito Aqui No Livro De Gênesis Se Assim Mas Por Isso Está Acontecendo Comigo E Ela Vai Falar Com Deus Então Ela Foi Falar Com Deus Como Você Fala Com Deus Na É Poxa Você A Ver Um Profeta E Justamente O Que Quem O Profeta Que Tinha Na Época Era Yitzhak Então Ela Vai Para O Marido Dela Yitzhak E Ela Pede Para Ele Falar Com Deus Com Profesia E Ainda Mais A Vem No Siddur De Tefilah Do Rav Sada Gaon Está Escrito O Seguinte Midata Rahamim Aleno It Galgelei Velifnei Konech Te Hina Teno Refili Tá Ele Pede Para Midata Rahamim Para Porção De Misericórdia Vim Na Frente Daquele Que A Criou E Pedir Para A Gente O Bem Pode Ver Isso Como Margem Poética Estava No Sedur De Tefilah Tá Depois Teve Gente Que Não Gostou Nem Um Pouquinho Do Fato De Você Ter Nesse Sido De Tefilah Esse Tipo De Imagem Além Dos Rabinos Da Alemanha Na Itália Mais ou Menos Nos Anos 1500 Mais ou Menos No Início Do Século 16 Viveram Grandes Rabinos Aliás Na Itália Viveram Grandes Rabinos Do Início Até O Final Um De chamava Rabi Yohanan Trivias Exatamente Tem Que Mas Ele Foi Um Grande Rabino Da Época Ele Diz O Seguinte Todas Essas Coisas Aqui Elas Tem Uma Problemática Ele Não Diz Que São Faltas Mas Ela Diz Que Isso Gera Confusão A Pessoa Não Sabe O que É Um Anjo Ela Não Sabe O É Então Ela Vai Confundir Na Achar Você É Uma Pessoa Tem Que Apagar Do Livro De Essas Deles Toda Parte Que Está Falando Assim O Nome De Um Anjo E Ratson Che Catvum Anashim Hasridad Esse Gia Ratson Que Tem Entre Você Está Rezando Amidah No Tem I Ratson E Tem Um Monte De Segredo Da Kabbalah Quem Escreveu Eles Não É Que Eles Escreveram Uma Coisa Falta Mas Eles Não Tinham Noção Do Que Estavam Fazendo Sem Noção Porque As Pessoas Que Vão Ler Aquelas Kavanot Elas Não Tem O Nível Que Os Rabinos Elas Não Entendem Que Então Eles Não Sabiam Dissernir O Bem Do Mal E Fazer O Que Erra Durante A Reza O O O O O Pode ser Inclusive Que Quem Escreveu Esses Rezas Não Fazia Parte Do Grupo Dos Judeus E Sim Grupos De Judeus De Fora Vai Com Toda Força Contra A Ideia De Você Acrescentar Coisa No Livro De Reza Etc Muitas Pessoas Se Enganaram Começa A Rezar Para Anjo Começa Rezar Para Morto Isso É Um Problema Sério Eles Não Tem Capacidade Tem Coisas Que Tem Que Ser Guardado Entre Rabinos Não Tem Mais Capacidade De Reconhecer O Que Realmente Vem Dos Rabinos Que Foi Inventado Que Foi Introduzido Aí Você Tem Que Tirar Tudo De Uma Vem Só E Essa Opinião Dos Rabinos Italianos Eram Pragmáticos Ele Que Veio Depois Está Muito Mais Próximo Dele Do Que O Pensamento De Outros Rabinos O Problema É Que Isso Aqui Contradiz Todas As Fontes Que A Gente Acabou De Ler Agora Também Que Assim Não Não Tá Muito Claro O Que Ele Tá Falando Aqui Não É Que As Coisas Estão 100% Erradas Ele Levanta Possibilidade Que Algumas De Talvez Estejam Errado Mas Sobretudo De Que Os Rabinos Que Eles Leem Essas Coisas Eles Entendem O que Estão Fazendo Se Você Abre Isso Para Qualquer Imbecil Que Vai Abrir O Livro De Rezas E Vai Começar A Imaginar Qualquer Coisa Vai Sair Dali Avodazará Inclusive Tem Uma Opinião Tem Que Diz Que Está Proibido Para O Judeu Rezar Que Deveriam Rezar Apenas Os Profetas Significa Que Qualquer Pessoa Comum Inclusive Eu Vocês Quando Ele Vai Rezar Vai Imaginar Um Monte De Bobagem Melhor Se Concentrar Nas Palavras Se Concentrar Nas Palavras Sem Inventar Muita Coisa Psiquetá Psiquetá É Um Livro Que Muito Antigo Ele É Anterior Ao Talmud Inclusive Ele É Também Um Livro Assim Com Todo Tipo De Indicações Também De Comportamentos De Leis Só Que Ele Está Escrito Em Outra Ordem Do Talmud Ele Está Escrito De Acordo Com Da Mishnah E Psiquetá Me Parece Ele Está Escrito Mais De Tem Tum E Parece Que Você Reza O Lugar Onde Tem Um Memorial A Tumba Seja Seja Não Tumba Propriamente Dita Mas No Lugar Onde Foi Erigido Memorial A Tumba Então A Tumba Pode Estar Muito Embaixo Memorial Em Cima Não Exatamente Um Em Cima Do Outro Mas Naquele Memorial Então Ali Tem Uma Sgula Sgula Significa Uma Capacidade Mesugala Significa Capaz E Esse É O Próprio Deus Que Ensinou E É O Que A Gente Lê No Próprio Livro Do Profeta Irmiao Ele Inventou Isso Aqui Que Tem Uma Coisa Boa Que Você Vai Passar Por Cima Do E Você Vai Rezar Tá Escrito No Livro Irmiao Capítulo 31 Tem Uma Voz Que Vai Ser Escutada Em Ramah É Uma Voz De Choro São Os Prantos De Rachel Mevacá Albanea Rachel Tá chorando Por Seus Filhos Meaná Leinahem E Não Encontra Consolo Albanea Kieneno Sobre Seu Filho Porque Ele Não Está Tá Então Rachel Tá aqui Chorando Pelo Seu Filho Tá Então Aqui Tá Falando Do que Do povo Judeu Que Saiu Do Exílio Porque Todo Capítulo Aqui Ele Fala Do Retorno Do Povo Judeu Dos Exílios Dizem Que O povo Judeu Vão Vim De Quatro Cantos Do Mundo Nesse Capítulo E Que Não Também As Grávidas E Também Os Mancos Vão Vim Não Vai Ficar Ninguém Para Trás E Vão Plantar De Novo Os Vinhedos Aqui Israel E Que Vão Ter Guardiões Assim Sobre Esses Vinhedos Tudo Em Volta E Os Jovens Vão Correr Vão Povoar As Ruas De Jerusalém Jogar E Brincar Pelas Ruas E Os Anciãos Vão Passear Pelas Ruas De Jerusalém E Raquel Está Chorando Pelo Seu Filho Então Por Que Aqui Justamente Raquel Está Rezando Pelo Retorno Dos Filhos De Israel No Exílio Quando O povo Judeu Foi Para Exílio Eles Passaram Pela Raquel Na Saída Até Babilônia Então Aqui Tem Uma Ideia De Você Passar Pelo Si Un Você Tem Uma Ideia De Que O Morto Está Rezando Pelos Seus Filhos E Irmial Viveu Muito Depois De Raquel Ele Viu Pelo Menos Uns 600 700 Anos Depois De Raquel E Ele Está Falando Que Ela Reza Pelos Seus Filhos Então Ela Já Estava Morta Então O Profeta Ele Diz Que O Morto Ele Reza Para Seus Filhos Então Olha a Alachá Do Com Respeito A Essa Reza Shur Rami Yosef Caro O Grande Maran Moreno Verabeno Que Escreveu O Principal Livro De Alachot Na Véspera De Roshanah Na Véspera De Om Kipur Nos Jejuns Públicos Quando A gente Chora Pelo Tish Ab Pela Destruição Do Templo Ele Fala Que Não Perdão Isso Deve ser Um Erro De Cópia Essa Parte Aqui Não Pertence Essa Parte Aqui Ele Fala Que É Um Momento Propício Quando Você Está Nessas Vésperas De Você Vim Rezar Na Cova De Um Tzadik Nas Vésperas Dos Grandes Dias Tá Ok É Que São Bom Não É Mitzvah Mas Que É Bom Você Aproveitar Esses Momentos Ramah Rabi Moshe Israel O famoso Ramah Que É um Dos Quais Compôs Um Das Ideias Nas Quais Se Baseia O Shurhan Aruch Ele Diz A Mesma Coisa O Shurhan O O O Ramah Agora Então A Tem Aqui Um Lugar Específico Na Alachá Para Você Ir Nas Vésperas Do Dia Público E Lá Rezar Nas Covas Do Tzadikim Agora Tem Aqui O Marid Rabi Yaakov Levi Ben Moshe Molim Ele Avisa Todos Aqueles Que Vão Rezar De Uma Coisa Se Você Vai Rezar Na Cova De Um Tzadik Quando Você Vai Lá Para Rezar Você Não Pode Rezar Para O Morto De Nenhuma Maneira Porque Vai Ser Como Se Invocando Os Mortos Isso É Proibido Então Você Vai Rezar Para Deus Para Ele Fazer Ser Bom Com A Gente Em Virtude Dos Méritos Dos Tzadikim Agora Muda Completamente De Imagem Primeiro Quando Você Vai Na Tumba De Tzadik Você Não Tem Que Rezar Para O Morto Você Tem Que Rezar Para Deus Unicamente Então Você Não Vai Para Tumba Tzadik Para Rezar Então Quer dizer Você Não Reza Para O Morto Para Começar Então Pelo Jeito Quando Cleve Efuné Teve Na Cova Dos Patriarcas E Que Ele Citou Os Nomes De Avram E Tzadik Veja E Ele Não Estava Citando Os Nomes Do Tipo Avram Faz Uma Coisa Por Me Agora Intervém Por Mim No Sentido Clássico Como A gente Pode Entender Mas Ele Estava Rezando Para Deus Em Função Do Mérito De Avram E Quando A Esposa De Ovadiah Olha Só O que Eles Fizeram Com Seus Órfãos Ela Está Falando Que Os Órfãos Do Profeta Ovadiah São Os Órfãos De Deus Da Mesma Maneira Que Avram Tem Uma Conexão Com A Terra De Israel Então Os Órfãos De Ovadiah Tem Uma Conexão Com A Palavra De Deus Então Ele Está Invocando Uma Coisa Que Não É Propriamente Dito Morto Mas O mérito Do Morto O que É O Mérito É A Obra Aquilo Que Ele Deixa Nesse Mundo Aquilo Que Ele Mudou Nesse Mundo Então Pelo Visto Você De A Conheço Não Deve Poder Ir Para Qualquer Cova Você Tem Que Para Alguém Que De Méridos Alguém Que Mudou A Realidade Alguém Que Que Fez Uma Coisa Nova E Que Essa Coisa Nova Então É Um Novo Paradigma Então Esse Novo Paradigma Ele Em Virtude Para Você Perpetuar Esse Novo Paradigma Você Pode Invocar Para Você Vai Para Tumba Você Você Fala Olha Só Tem Um Novo Paradigma Que Foi Colocado No Mundo E Agora A Eu Me Explico Você Por Exemplo Você Tem Num A Gente Explicou Isso Alguma Vez Vou Tentar Explicar De Novo Entre Preto E Branco Você Tem Muitos Tons De Cinza Tá Que São Muitos Potenciais Tá Então Você No Mundo Das Ideias Você Pode Ter Muitas Ideias Diferentes A Partiu O Momento Em Que Você Realiza Uma Obra Que Você Faz Uma A Aquelas Ideias Você Construiu Algo Aqui Quando Você Constrói Algo Aqui Você Mudou Alguma Coisa Nesse Mundo Então Essa Coisa Mudada As Pessoas Começam A Se Relacionar Essa Mudança Que Você Trouxe E Essa Mudança Que Você Trouxe Ela Deixou De Ser Agora Uma Possibilidade Entre Mil E Ela Se Tornou O Paradigma Tá Em Função Da Existência Daquela Coisa As Processos Que Aben Que Constrói Então Aquilo Que Era Um Potencial Se Tornou Um Paradigma E Agora Em Função Desse Paradigma Vai Ter Novos Tons De Preto E Branco De Cinza Que Vão Se Criar Entre Preto E Branco Esses Novos Tons Então Eles São Metafísicos Que São Novos Potenciais Então A Criação Desses Novos Potenciais É O Equivalente Da Criação De Novos Mundos Espirituais Então Quando Tem Um Paradigma Que Foi Criado Aqui Embaixo Por Alguém Ou Por Um Grupo De Pessoas Essas Pessoas Que Criaram Tem O Mérito De Ter Criado Esse Novo Paradigma Se Esse Paradigma Pertence A Eternidade Pertence Ao A Eternidade Então Você Se Deus Quer Que Isso Aqui Seja Eterno E Se Você Vê Que Esse Paradigma Agora Está Em Risco Então Você Vai Rezar Para Deus Em Virtude Dos Méritos Daquela Pessoa Que Deu A Sua Vida Para Isso Proteger Esse Paradigma Então A Terra De Israel É Paradigma Do Povo Judeu É Um Potencial Que Tem Que Se Realizar Então Kalev Benefuné Ele Vai Ver Os Patriarcas Porque A Virtude Do Paradigma Da Existência Da Terra De Israel E Da Conexão Do Povo Judeu Com A Terra De Israel É Dos Patriarcas Você Vai Até A Cova dos Patriarcas Para Falar Para Deus Em Virtude Do Paradigma Que Foi Criado Aqui Se Você Quer Que Se Realize Agora Tem Que Proteger Porque Eu Vou Lutar Agora Por Esse Paradigma Me Ajuda A Cumprir Essa Missão Ele Está Rezando Para Deus Então Nesse Caso Você Só Pode Rezar Numa Cova Em Que Tem Uma Pessoa Que Mudou Alguma Coisa De Importante No Mundo Que Trouxe Uma Grande Novidade Para O Tá Escrito Que Quando Não Chove Você Vai Até Os Cemitérios Por Que Porque Ali Você Tem Novos Paradigmas Que Foram Criados Por Cada Um Daqueles Tzadikim E Você Fala Por Um Lado Não Quero Que O Meu Destino Seja Esse Por Outro Lado Tenta Se Você Agora Também Me Tirar Aqui Da Imagem Deus Você Me Converter Em Um Morto Mais Como Eles Agora Vai Executar Os Seus Planos Quem Vai Perpetuar Quem Vai Eternalizar Agora Esses Planos Esse Novo Paradigma Que Você Criou Aqui Se Você Deixar Tudo Desaparecer Por Isso Que A gente Fala Para Deus Faz Isso Por Você Deus E não Por mim E Diz o Seguinte Algumas Páginas Depois Páginas Cav Kiv 23 Rabi Teve Um Rabi Ele Foi Algum Que Foi Atacado Aqui Na Terra De Israel Ele Acabou Morrendo Foi Seu Filho Até Sua Cova Ele Estatear Ele Que Ele Foi Até A Cova De Seu Pai E Contou Para Ele Esses Filhos Do Príncipe As Pessoas Da Corte Do Príncipe Estão Vindo Para Me Prejudicar Ele Está Falando Olha Como Estão Me Prejudicando Então Pelo Jeito Ele Está Invocando O Pai Mas Aqui Quando Ele Viver Com O Pai Dele Na Cova Tem Duas Coisas Ele Está Se Identificando Está Falando Para Deus Eu Sou Filho Dele Portanto Eu Sou A Continuação Da Mensagem Dele Ele Já Morreu Quem Vai Perpetuar Agora A mensagem Dele Se não Eu Se você Também Me Matar Não Vai Ter Mais Ninguém E Eu Que Ele Está Tentando Dizer Para Deus Então Em Virtude Dos Méritos Dele Por Me Ajuda Agora Tem Dois Propósitos Da Gente Ir Para O Cemitério Como A Viu Então Nesse Caso Que Estão Explicados Aqui A Primeira Diz O Seguinte A Primeira Propósite Diz O Seguinte Eu Não Sou Nada Eu Sou Só Mais Um Mortal Como Esse Que Está Aqui Quando Quando A gente Vai Para A Cova De Um Sadik A Nós Somos Seres Finitos A Nossa Vida Vai Terminar Tá Você Pode Falar Tem Vida Após A Morte Mas Do Ponto De Vista Filosófico A Gente Vai Morrer Não Adianta Só Uma Parte Da Realidade E Mesmo Se Tem Uma Continuação Depois Você Não Está Mais Aqui Para Contar A História É Complexo Você Se apoiar assim nessas coisas De maneira meio simplista Então a gente Primeira coisa você vai A gente é mortal que nem eles Quem é que nos dá vida? É Deus Portanto você tem um efeito importante De você ver as covas Mas se for assim o pensamento Qualquer cova serve, não precisa ser uma cova de um sadique Você poderia ir para qualquer cova Se você for para um cemitério, você vê alguém morto Você lembra, a gente vai morrer também Mas o que acontece é que Para os mortos rezarem para a gente E pedirem misericórdia por nós E aí nesse caso é óbvio Se você tem que pedir para o morto Para ele rezar para Deus É óbvio que a gente não pode ir para a cova A gente tem que ir para a cova de alguém muito importante Então pelo visto aqui os mortos rezam Então talvez como você falou agora Que tem vida depois da morte Talvez devida depois da morte você pode continuar rezando Pelo visto, talvez Mas isso aqui está escrito Está formulado assim no Talmud De uma maneira não muito clara Mas tipo assim O que é o morto rezar? Porque eu ainda não ouvi o morto rezar Ele diz o seguinte Você não vai de nenhum jeito Fazer tefilá num cemitério Exceto alguns rabinos muito especiales Então tem alguns rabinos Ou pessoas Como Ramavins Patria Muito específicos Que para eles você pode ir Não é para qualquer cova que você pode ir Balei dergada roxanita Yaduim Láassot zot Báofen Hamoail Láassot zot Então só pessoas que sabem como fazer Devim para a cova do tzadik Se você vai lá Você não sabe o que você está fazendo Melhor você nem ir Mas não é para o mesmo rabino Que escreveu A esliz do lechon A esliz do lechon A esliz do lechon Chafetz chaiim Bait A cvarot É um lugar Menochat A tzadikim E a tfilah A tzadikim A tzadikim O cemitério É o lugar Onde repousam Os tzadikim E ali é um lugar Propício Para você rezar O rezar Ele é a seita Com mais facilidade Exato Então tem uma questão do lugar Lugar Tem um lugar Um lugar que é propício Tá Tentar entender aqui Mas você não vai colocar De jeito nenhum A sua função Onde você está ali Para os mortos Então de novo ele insiste Você não vai rezar Para os mortos Você vai rezar Para Deus Te ajudar Em função do mérito Daquele tzadik Então aqui a gente vai Entrar num ponto Um pouco mais Um pouco mais Complexo Vamos tentar entender Uma coisa Deus Ele é infinito Completamente Transcendente E o homem Ele é finito Mortal Mortal Quando você vai Para a cova De um tzadik Você lembra Que nós somos Mortais Quando você lembra Que nós somos Mortais Você lembra Que nós não somos Deus E que Deus Não é a gente Deus tem Quando ele cria Um mundo Ilimitado Quando ele cria Os limites Do mundo Para o homem Poder existir A gente falou Que Deus Ele remove A sua presença Do mundo Para o mundo Poder existir Portanto O mundo se chama Olam Onde Deus remove A sua presença E ali O homem existe Tem dois limites Principais Que Deus cria Um desses limites É o lugar Para Deus Não existe lugar Ele é o lugar Do mundo E não O mundo É o seu lugar Então Nesse caso Lugar É uma coisa Que existe Só para o homem É uma característica Do mundo finito Uma característica Que Deus criou Para o homem Tem um monte As mitzvot Que estão ligadas Ao lugar Quando você vai Na sinagoga Você tem que rezar Sempre no mesmo lugar Ou tentar sempre Rezar no mesmo lugar Quando você estuda Torá Você tenta estudar Sempre no mesmo lugar E o homem tem Essa tendência De tentar se estabilizar Em algum lugar De tentar morar Num lugar De tentar Estar sempre Num lugar De repetir Os lugares Outro dos limites Que Deus cria Para o homem É o tempo Tempo não existe Para Deus Ele existe Unicamente Para o homem Como está escrito Adonai Maon Ata Aitalano Você foi uma instância No tempo Para nós Tempo Que é dia Noite É o ciclo A gente tem Mitzvot Que estão relacionadas Com o tempo Sobretudo os homens As mulheres Estão livres De cumprir Mitzvot Que estejam Atreladas ao tempo Mas as mulheres E os homens Eles se interagem E as mitzvot Que são relacionadas Com o tempo Tem a ver Com a vida De todos os dias Você tem que rezar De manhã E de noite Você tem um momento Para dizer Eu queria te chamar Então tudo para o homem É uma questão De tempo E lugar E cada vez Que a gente tenta Medir o tempo E o lugar E tenta coordenar Os dois A gente tem uma dificuldade Se você faz alguma coisa Certa Mas no momento errado Então sai tudo errado Se você faz uma coisa Muito cedo Ou muito tarde Vai sair mal E mesma coisa Se você faz uma coisa Certa no lugar errado Quer um exemplo? Exemplo tonto Você casar antes Da hora Ou você casar Muito tarde Tem que casar No momento em que Vocês podem ter filhos Tudo mais Lugar Você ir para a praia De terno e gravata Você está vestido certo Mas no lugar errado Você vai ser olhado Você ir para uma festa Fantasia sem fantasia Você fica constrangido E você constrange os outros Por que? Porque aquele não é o lugar Não é o lugar certo Tem coisas que você pode fazer Quando você está sozinho em casa Que você não pode fazer Quando você está na rua Então tudo é uma questão De tempo e lugar Na vida do homem Coordenar o tempo e o lugar Essa é a própria árvore Do conhecimento do bem e do mal O momento dele comer da fruta E o lugar É claro Então Tempo e lugar Deus criou para o homem Para o homem poder aprender A coordenar o mundo No qual ele vive E não existem Para o próprio Deus Já que Deus é transcendente Como Deus é infinito Quando o homem Ele cria uma coisa Que seja Dentro dos projetos Para o mundo existir Quando ele cria Um novo paradigma Dentro do mundo E que esse novo paradigma Que ele tira alguma coisa Do potencial E que ele realiza Esse potencial E que esse potencial Entre mil Ele se tornou o paradigma E a partir daí Novos potenciais vão aparecer Que ele vai criando Novos mundos espirituais Potenciais Cada vez que ele cria Um novo paradigma Aqui abaixo Graças às suas ações Então o homem Ele está Cada vez Pegando coisas Da divinidade Da força Da fonte de vida E está implementando Eles aqui na terra Então essa é a parte eterna Essa é a parte Em que a eternidade Em que o infinito Ele vem se manifestando A cada vez A cada nova obra do homem Você tem um novo aspecto Da eternidade Do infinito Que vem se colocando Dentro dos limites Do tempo e do espaço E são divinos E quando o homem morre Ele vai embora Mas o paradigma Que ele criou Fica aqui embaixo O paradigma De Abraham O povo que eles criaram Começa a existir Uma coisa que não existia Agora existe Então esse novo Essa nova existência Esse novo paradigma Ele deve a sua existência A essa pessoa que foi embora Quando você vai no cemitério A primeira coisa que você lembra É que a gente é passageiro Ou seja A gente é limitado Dentro do tempo e do espaço E vai um momento A nossa vida vai terminar Mas a obra E o paradigma Que esse Tzadik Criou Essa é eterna Essa é literalmente Ela vem diretamente De Deus E ela é o infinito Dentro do mundo finito Então ali nesse lugar Você tem a obra do Tzadik Que ela é eterna Como de Avraham E a vida material do Tzadik Que ela é passageira Então você tem ali Um encontro Entre o finito E o infinito Por isso tem momento Especial do ano Por exemplo No dia do aniversário De morte Daquele mesmo Tzadik Que é o momento Mais propício Para você Integrar O infinito O mérito do Tzadik E o finito Que somos nós E rezar para Deus Para mérito Para em virtude Do mérito Desse Tzadik Que se foi Você poder Realizar a sua obra Com Chesed E com Rahamim O cemitério Nesse caso É um tipo de Santuário No qual Um santuário Propício Para você poder Entrar Numa reza dessas Sempre voltada Para Deus E se você Prestar atenção Em todas as fontes Que a gente citou Todas elas Têm uma coisa em comum Também os Kwanim Também os Malachim Também a Avraham E Tzach E Yaakov Também o profeta Todos eles Eles fazem parte Da alma coletiva Do coletivo Do povo judeu Como a gente diz Logo no início Al-Klal Betza'ar Klal Israel Quando você está A eternidade Deus prometeu Para o povo judeu Para a congregação Como um todo Tipo não tem nenhuma promessa Que você Ou eu Vamos continuar vivos amanhã Tem uma promessa De perenidade Para o povo judeu Portanto Quando você se conecta Ao conjunto Do povo judeu E você atua Pelo bem Do conjunto Do povo judeu Você está criando Um paradigma Que alimenta O coletivo Do povo judeu Que alimenta A eternidade E quando o mundo finito Ele alimenta O infinito Ele se torna Um canal Esse canal A gente chama ele De anjo O anjo é um canal Conectando Uma instância Para outra instância Tá Portanto É permitido E bom Você ir Quando você entende O que você está fazendo Se você não entende O que você está fazendo Melhor você nem ir O que você está fazendo O que você está fazendo